Mas a grande exibição tem que ver com o quê? Com os golos marcados, a diferença de golos, porque normalmente as pessoas associam sempre as grandes exibições a marcar ou a ter uma diferença em relação ao adversário mais do que um golo ou algo do género. E eu, por vezes, os olhos do treinador, por vezes, veem coisas diferentes. Normalmente, esses resultados mais volumosos que falam, porque eu fui ouvindo que nós ganhámos quase sempre pela margem mínima e não sei o quê, isto e aquilo. Já ganhámos pela margem mínima, onde fizemos exibições acima da média, na minha opinião, e já ganhámos com uma diferença maior de golos não tão bem no jogo. Por isso, essa grande exibição tem que ver, na minha opinião, naquilo que são os diferentes momentos do jogo, nós cada vez estarmos mais sólidos, estarmos mais consistentes. Isso, para mim, é que é importante. Eu acho que tem que ver também com a eficácia. E aquilo que nós já falámos algumas vezes, e eu fui dizendo ao longo deste início da época, não estou muitíssimo preocupado, porque nós criamos muito, chegamos muitas vezes, ao último terço, criamos situações para concluir de outra forma, no fundo. Temos sido mais felizes, é verdade, nos jogos da Liga dos Campeões, nesse sentido. Vamos procurar trabalhar para sermos também no Campeonato Nacional e nas provas internas, ou seja, não só no Campeonato, mas nas outras provas também, termos essa eficácia ofensiva que nos dê e que nos permita ganhar os jogos com mais alguma tranquilidade. O importante é trabalharmos da melhor forma, perante uma equipa, na minha opinião, não amelhou os pontos que, não digo que merecesse, porque normalmente os resultados são o que são e quem marca mais, vou dizer, ganha, mas é uma equipa com qualidade, que está sólida na primeira divisão. É sempre um terreno muito difícil de se jogar em Vizela, não só pelo ambiente criado pelos próprios adeptos, a força que dão à equipa e pela qualidade individual e coletiva também do Vizela. Por isso esperamos um jogo difícil, dentro daquilo que é um campeonato, na minha opinião, cada vez mais competitivo a esse nível. E dentro do tempo que tivemos, que não foi muito para preparar este jogo, temos de dar uma resposta positiva, porque é extremamente importante ganhar em Vizela. Estou atento, agora não me cabe a mim comentar, o seu treinador, comentar as palavras de um potencial candidato ou candidato, não sei ainda, quer dizer, acho que não o devo fazer. Agora, como um grande portista com o André, é respeito àquilo que é as suas opiniões, é um homem que fez história no Futebol Clube do Porto e, por isso, eu li parte da entrevista, sinceramente, e que falava e que veio meter cá para fora um tema que não era tema, ou que não é tema, que é a situação da renovação. E o André sabe, melhor do que ninguém, que não podemos desviar o foco daquilo que é o mais importante, que é o próximo jogo. Ele, como um grande portista aqui, sabe disso. E o André, como um grande portista aqui,